E aí meus queridos amigos, voltamos com Monster Hunter World A gente vai dar, vamos seguir aqui com esse ser aqui, monstro de magma A gente finalizou, a gente fez o último vídeo lá com o arco e flecha né Mas como eu falei pra vocês no último vídeo, não tem como fazer isso com o arco e flecha no momento Ele é bom, se vier algum outro monstro que não tenha elemento fogo ou algo do tipo Aí eu trago ele pra vocês de novo, aí a gente segue com aquele arco lá E ele tem mais uma evolução, ainda não liberou a raridade 8 Ele tá na raridade 6, na verdade 7 e 8 né Aí a gente traz aqui pra vocês verem 7, 8? É, eu acho que ele tá buguei, ele tem alguma raridade aí Aí a gente depois traz pra gente tá fazendo aqui a missão A armadura tá da mesma forma tá, porque como eu falei, do Urugan aqui tá difícil de completar Falta a cabeça e o peito, o resto eu coloquei E eu vou com essa espada aqui de, vocês já conhecem, 716 de ataque Ela tem elemento gelo, então eu acho que vai ter mais vantagem pra gente É isso aí, acho que vai dar mais vantagem Então a gente vai seguir assim, vamos lá A gente vai lutar contra o Laviote Cara, eu não sei pronunciar o nome desse ser Laviote, Laviate, Laviote Eu quero primeiro acabar com todos esses primeiro Pra depois a gente seguir pro prato principal Que é o Nerdigante né Que ele é o mais, por enquanto é o mais ferrado de todos aí que tem Pra mim aqui já tá como o mais, entendeu Então a gente deixa ele por último Beleza, a gente vai seguir primeiro contra esse E depois a gente vai pra ele Vamos lá Deixa já no ponto aqui já A gente tem que pegar aquele tiozinho da lava lá Lembrando, você que não tá inscrito no canal Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos Valeu, que a gente vai trazer Eu vou tentar trazer todos os monstros que tem aqui Vou trazer algumas dicas também Tava pensando em fazer um vídeo diferente um pouco Aí a gente vai trazer conteúdo diverso e tal Se inscreve no canal, adiciona o sininho de notificações Pra você ficar por dentro Não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui Valeu Deixa aquele like no vídeo desse E vê os outros antigos Caso você tenha interesse e dá uma olhada aí também Beleza, vamos lá Já se prepara, já coloca a capinha Já busca aqui o item Vamos lá galera, vamos ver se eu sobrevivo Essa bugança Não, tá aqui O foda é que você tem que conhecer o campo De repente do lugar que você pisa Que você começa a perder vida Mesmo com um negócio de gelo Com bebida gelada Onde que ele tá? Você me viu aqui ó tiozão? Aqui seu Já me viu, já me viu Você vai pular em cima da gente Garotão, vai logo tio Eu não tenho tempo Não sei se vocês sabem Mas meu tempo é escasso Vou complicar a minha vida Já tá difícil Nossa, vocês viram que tira bastante Ô seu merda Ô delícia Foi o que eu precisava Lembrando que a armadura que a gente tá usando Tem resistência a fogo Não sei como Mas beleza Tem resistência a fogo Vamos ver se a vantagem está conosco Não, não está Sai molecão Ê delícia Ê caraca Vai, 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 vai Mete bronca Mete bronca Nossa Vocês viram isso? Nossa A raridade dessa espada aqui Não tá boa não Raridade também Pra quem não sabe Influencia também na afinidade Que é como tá falando aqui no jogo A afinidade da espada A afiação dela O fio dela Influencia também Se será melhor ou não Garotinho Acabou Acabou Sai Foi feito Já era Garotão 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 Ah mano Para tio Não pode não Apaga esse fogo Deus Eu não sou louco De colocar a bomba aqui E atacar essa bagaça Explodir a bomba Garotão Vem Ah não Você tá me zoando Saca a espada Ah mano Cara Vocês viram Eu tô tecando Não tá dando não Cara Mano É feito de que esse bicho Cara Esse bicho é feito de que Pescoço parece mais fraco Não entendi O ataque não adianta Ah Já dei Já tinha ficado Do lado do barri Esperando o cara Vim pra cá O cara tá com alguma bola De fogo E explode Conseguimos Fizemos um mito Explodimos o negócio E aqui E aqui a gente Perdendo vida Sai Sai Daí Garotão Bom A gente tá tendo mais sucesso Aqui do que se eu tivesse vindo Com o arco Eu já fiz essa missão Com o arco Não deu muito certo Mas não tô falando que é ruim Tá Não me entendam mal O arco é bom pra caramba Vocês perceberam lá Eu utilizei contra dois Ao mesmo tempo Tudo bem que são níveis baixos Mas Bem rapidinho A gente finalizou a missão No tempinho Só que pra mim mesmo Eu prefiro A espada Porque eu já tenho Já mais Experiência Já Seu mertinho Sai Sai Já deu Já deu Já deu Pegadas antigas De que ser Você diz Não dá pra ver agora Porque Não dá pra ver Garotão 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 Esses seres Mexendo o saco Ah não Ah agora é diferente Agora é um ratalus Antes era só O outro lá Agora é esse daqui Isso Acerta eles aí Precisa acerta esses bichinhos aí Bonitinhos Lazuli Ratalus Lazuli Nossa Nossa Nem adiantou defender Garotão Ah não Ah não O bicho tá mexendo o saco Já começou Corre garotinho Eeeh Tô pirando Nossa senhora Mano Morre Todo mundo Ah delícia Cara Adoro Espegredir nada Não Não cara Maravilhoso Eu vou morrer Eu vou morrer E aqui é Todo mundo contra mim O negócio é a porra Toda do Gabriel Vai sua merdinha Vai sua merdinha É agora sem me ajudar Caralho Tá perdendo vida Ah você ficou envenenadinho Nossa Você ficou envenenadinho Essa merdinha Cara Vai se ferrar Cara Você não toma uns porrada Aí vai Ratalus Dá nele Cara Minha não mano Dá nele Tio Parece que você estava do meu lado Desgraçado Ah caiu Ué Nossa Lascou Ai Minha chance já era Não adianta muito Você tomar isso Seu Cantinha Isso Cara Isso Até te atacar Isso Garotão Isso Você errou Cadê o que eu quero Ae molecão Isso Vai que dá Vai que dá Vai que dá Vai que dá Ih Lascou Tá Já deu Item Material dele Material dele Opa Garotão Opa 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 Hoje não Errou O problema Lavaziote Mano eu dei essas bolinhas Vai garotão Não eu fiz merda Ah eu fiz tanta Nossa senhora Lascou também Porque a gente tem que Afiar Não vai dar Pra fazer isso agora Assim Ah não Super de boa Atravessou o campo Aquela merda Ah é outra Ela atravessou a porra Do campo Todo Não vai ver se eu tô Na skin Nem o Laviot Laviot É o que tá escrito Eu não sei se é assim Ah mano Vai Vai cara Sai logo Vai sai logo Essa merdinha Não sei o que você tanto quer Cara Quer matar Cara Eu também te quero Quero te matar Também Cara Não sei se você sabe Tô tentando Isso faz uma cota Já Eu não tô conseguindo Cara vai Cara vai Eu também Eu tô alterado Eu tô alterado De novo Mano Fio Ah saco Vai 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 acabar Com a defesa Da armadura Mano Vai fugir Não Cara Eu quero que ele fuja Cara Porque isso quer dizer Que a gente tá Dando progresso Vai Isso aí Mestre Dá nele Cara Corta essa cauda Mano Corta a cauda dele Mas já era Tomar uma Quer ver Cara Vocês tão vendo Né Que a Tá Tá O fio tá bom Só que eu não sei Por que mano Não dá Você vai fugir Ou não Não Esse garotão Agora é sua vez Opa O efeito Acabou Ah cara Eu vou morrer Mano Ah tia Assim também não pode Bebe essa merdinha Logo Isso Molecão Pega isso Cara Traz alguma coisa Pra mim Molecão Espera minha vida Espera ela Vai Espera Eu vou mais adaptar a espada Porque ela te dá mais defesa Agora que a gente diminui muito Só a defesa Vai garotão Vai Vai A gente já viu Que você consegue atacar fogo pela boca Tá Agora vem aqui Não Não vem não Fica aí Uh conseguimos Ah tá É Meu óbvio Eu sou Armadura Estou bom Por causa da lava É como se fosse o outro Da água Só que aqui é com lava As quebradas O saco Ah já era Vai fugir Parte quebrada É item pra mim Inseto deus Não cara Parte quebrada Pra você quer cair item Tem um item ali Ah mano Tem um inseto ali na frente Eu usei poção Vamos lá Tá tirando bem pouco Na verdade Não Sai daí Cara Levanta Cara Constituição total Agora Sai Vai dar merda Já deu Sabia Não adianta nem virar a câmera Pra tentar olhar pra ele Não vai adiantar nada A gente tem que sair do lugar Cara Eu vou morrer de qualquer jeito Agora Mais vida Mais vida Isso Vem Vem logo Olha isso Cara Vocês viram Já tinha parado E não adiantou nada Puta Puta que eu pariu Ah mano Vai se perder Depois se for o caso Quando a gente acabar morrendo A gente volta pra caixa Mesmo A gente pega mais item Tá cansadinho Ah Que merdinha Tá cansadinho Quarto rabo dele Se agora a maioria Dá pra cortar Esse daqui Eu acho que não tá dando não E tem Parece que esse bicho Não tem ponto fraco Eu dou 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 Lá no fundo Garotão Vai Mano Corta essa cauda Cara Dessa caudinha Ah Seu merdinho Vai Vai Dá um rolê Vai Dá um rolê Vai Dá um rolê Tem insetos aqui que também ficam paralisados Sai, 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 sai Será que não tá no momento? Opa, quase me lasquei Vai, afia essa bagaça Afia, 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 afia Tem item? Não, não tem mais item, tem que ser aqui Isso, espanta ele Ah, garotão Espero que a próxima vez que ele fuja seja a última Merda Espero que seja a última Ele tá indo lá pra cima Cara, vocês viram que ele tá super de boas, né, mano Isso que tá me deixando irritado Ele não tá cansado Não dá pra ver se ele tá cansado, mano Pra mim tá super, ó Mano, não ratalas ali, cara Ratian Sei lá o que Eu tô mais suave aqui assim porque a gente tá com a defesa Então, por favor Mesmo a gente estando aqui onde a gente tá Sai daí Não, agora a gente sai O chup está... Tá frenético Vai, então, leva Vocês viram que ele tá vermelho, né? Tá vermelho quer dizer que ainda não endureceu Dá pra gente tirar bastante vida dele Mas depois que ele sair da lava Parece que o corpo dele meio que endurece Então, aí, né Tá mancando Meu Deus do céu Isso, cara Continua mancando Isso, vai lá Ah, merda Vamos afiar Tem que afiar essa bagaça Ele vai parar e a gente vai afiar Dá pra usar isso Eu sei que ele é pra baixo da terra Mas não vai, não Bicho medonho Parece uma piranha Vai, garotão Vai, garotão Tá nele Mano, tá muito complicado agora Tá... Tá... Não Vai, continua Cadê ele? Ah, mano Vocês tão vendo ali no fundo, né? Ó o voando ali Mas já tá complicando Já Caiu Vai que tá... Vai que tá quente Dá pra tirar vida Cartes quebradas Cadê ele? Por que ele não tá tirando mais tanta vida da gente? Estranho Rola Vai que dá Cara, sua cauda Você passa muito de cima Cara, como é que você vai acertar? Tá mais... Não, esquece Eu ia falar que tá mais suave Porque... Pior, eu paro de tirar tanta vida minha Mas vocês viram que acabou O efeito ali Tirou vida E o efeito do gelo ali Acabou A bebida é gelada Vai, garotão Bota um pouquinho Vamos, cara Me dá esse prazer Morre Ah, Deus Gê, Deus Jesus Meu Deus Cara, tô invocando todo mundo aqui Cara, que tá difícil Não tá Não tô conseguindo Ah Cara, morre logo Vocês viram, né Tá complicado A bebida já tá indo Na verdade, já foi Já Eu não tenho como recuperar Eu vou morrer Morri Não adianta usar esse negócio Que o mestre parece que não sei Tem... Tem... Merda na cabeça E não vem me ajudar Cara, mais item, cara Lembrando Estratégias, tá, cara Acabou Deixa na caixa Item Pega mais poção Rapidamente Não demora muito Já é Já tá valendo Já Acabou Vamos Espero chegar mais perto Pra afiar Não é pra chegar do lado do bicho, tá, cara Chega mais perto Pra não perder tanto tempo Afiando aqui Senão Tudo bem que vai demorar O mesmo tempo, né Mas Ah, sei lá, cara Faz se quiser, cara Vida Olha lá Dava pra gente pegar ajuda ali Mas acabou aqui A gente cagou de novo E a gente não tem A bebida gelada Eu ferrei de novo nisso Mas já era A gente vai ter que aguentar assim mesmo E agora a gente morreu uma vez só E se a bebida gelada Tem nutriente? Não, não tem Lascou nisso também A gente podia aumentar a vida E aguentar um pouquinho mais Ele não voltou a dormir Isso não é legal Quer dizer que ele tá aguentando Ele tava dormindo já, cara Ah, agora você começa a mancar, seu merda Mestre, eu pensei que você Cara, você ia me ajudar Sai dando uma porrada nele Vai dormir Tá complicadinho aí Vai, cara Acerta ele Não Sai Puta que pariu, mano Ah, vai se foder, caralho Porra, fiquei puto agora Ele completou o combo Eu não pedi pra completar combo nenhum Mano, o cara vai lá e completa combo Para, cara Para, mano Assim não, mano Não, assim não é pra fazer De novo Novamente Pegar itens Eu quero bebida gelada Tem? Não tem bebida gelada Já cago nisso também Cara Cara, vou explodir a cabeça dele, cara Espero que quando eu chegue lá Ele esteja indo dormir Não dormindo Se estiver dormindo aí eu vou ficar muito bravo Se a gente capturar dá missão completa também, eu acho Dá missão cumprida também Só vamos localizar os itens Beleza, pra não perder tempo Se ele estiver dormindo a gente primeiro coloca as bombas Depois a gente explode É, tá dormindo Primeiro as bombas Coloca na cabeça Coloca item Explode Explode tudo E foda-se tudo Beleza, coloca isso Mas prepara Explode essa merda Colocou no lugar errado ainda Aê, molecão Até que fim Saco Conseguimos Não, cara Guarda essa Tiozão Mano, pra você fazer essas missões Aqui no Rio Perene, cara Você tem que ser muito Sei lá, cara Tem que treinar muito, cara É Vale É É Rio Perene o lugar, né O ambiente Aqui no Perene, é, cara Não errei, não Tem que treinar pra caraca, tio Nossa Senhora E esse daqui, cara Tem 12 mil Eu matei um Urugã Urugã tem 14 mil Não sei porque que foi Não, tudo bem Urugã foi mais difícil assim, cara É que ele não ataca essas bolas de fogo Do caramba aí Cara, você tá dando o que Seu desgramado Isso aí é só a cara, tio Ah, conseguimos Até que fim Vamos pro céu Essa armadura incompleta Cara, se a gente tivesse com a armadura completa Do Urugã Já fica melhor Porque tem mais defesa Resistência contra fogo Tals Essas que eu tô usando Todas tem Na verdade, só do peito Do meio Que não tem muita resistência Minério de lava Até agora eu não consigo achar Se alguém souber Como é que acha Sem fazer missão de raridade Cara Missão de nível Algum lugar Cara, deixa nos comentários aí Pra tá me ajudando Eu não sei onde pega esse minério de lava Minério de lava Normalmente eu ganho esse minério Quando eu luto contra o Urugã Normalmente Só que, tipo, bem raramente eu consigo Tem que lutar pra caramba Aí, de vez em quando Sai um minério ali A gente pega e usa O restante é meio complicadinho Demora até pra sair os negócios Sei lá É, suado Putas grila Vamos ver aqui Eu quero ver a armadura, cara É o desejo de toda pessoa Cara, a armadura E se liberou melhoramento Porque eu preciso de coisas melhores Aqui, porque tá difícil Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui No ferreiro Deixa eu ver A gente pode estar Melhorando ou fazendo de novo Cara, primeiro melhoramento Cara, que é o que eu me importo No momento mais Tá, beleza Liberou o que? Nada ou alguma coisa? Quero esse nível aqui Aqui tem Mas não tem A gente não tem os itens That's set Ó Você viu que agora já aparecem as imagens, né? Aqui, ó, por exemplo Aqui já liberou por causa do monstro que a gente matou Grande giros mais Nodogama Esse aqui é basicão, mano Esse daqui a gente não quer Esse daqui Diablos Beleza Deixa eu ver o outro Aí liberou aqui, ó Esse é do barro Que a gente tá usando Liberou um melhoramento do barro Com mais os itens do próprio monstro Que a gente matou Garra de barro Carapaça de barro E de boas pegar Só esse carapaça Que a gente acabou de matar o bichão A gente ganhou já três Só em uma luta Interessante Caraca O que que é isso? Meu Deus do céu Que bagulho doido Que da hora Olha isso Precisa de chifre majestoso, cara Onde eu consigo chifre majestoso? Bagulho de diabo Da hora Não valeu Validade 8 É Isso daqui é do urugã Só que precisa de carapaça Tentar a hora também Só que Tem ataque de fogo E como eu falei Agora fogo não é O ideal pra gente Fogo não é nem um pouco ideal Cara Eu achei interessante Tanto esse Como esse daqui Esse é mais interessante Porque tem ataque de gelo E como a gente Tá vendo A gente tá lutando Contra Poder fogo Paraliseia também é legal Só que esse daqui Tem mais ataque Só que o porém É de que Como Eu pego O item aqui Chifre de não sei o que Chifre majestoso Provavelmente Deve ser do próprio Diablos Só que deve ter Uma rolê Pra pegar isso daí Bom galera Vamos dar uma olhada Aqui Nos itens Que a gente tem Pra forjar novo Deixa eu ver Que armadura Se liberou Alguma coisa nova Lá viúte Cara Já gostei Que da hora Que da hora Cara Mano Que armadura Top Só que é naquelas Né cara Pra fazer É um sacrifício Ele tem o que É Ele é mais Na verdade Ele é mais fraca Do que do próprio Urugan Em defesa Na verdade É tudo Defesa contra fogo O do Urugan Ainda assim É mais forte Cara Mas eu vou fazer Uma armadura dessa Vocês podem crer Muito foda Muito louco E do grandão Ali do pequeno Ah foda De guerreirão Em questão De espada Tô usando Essa daqui De 60 Ela é mais fraca Em questão De defesa 42 Isso daqui É de quem? Diabo Urugan 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 Cara Itens do Urugan A gente nem mexe Deste cara também Porque a gente quer Eu quero fazer Um item pra mim mesmo Uma armadura Entendeu? Galera A gente vai finalizando Por aqui o vídeo Valeu Obrigado pra quem assistiu Obrigado pela audiência Deixa aquele like No vídeo Se inscreve no canal Pra não perder os próximos Que eu vou dar uma olhada Pra ver se Eu acho que Provavelmente vou fazer A O transmachado Do próprio Diablos Só preciso achar Onde é Consigo esse chifre Majestoso Mas beleza A gente vai se vendo No próximo vídeo A gente vai continuar Com essa série ainda Valeu? Um abraço Tchau Tchau